O que é isso mesmo? Cadê, mano? Não tem nenhuma pistola aqui onde eu vou cair. Ah, doida. Na hora que tu saiu, eu já tava editando o vídeo. Porra, rápido. Tava já editando o vídeo que era pra postar. Ah, o nosso lá do... Uhum. O último agora mesmo. O primeiro que a gente boiou... Não, na verdade o segundo. O primeiro que eu boiou só o gente. A gente boiou... Casal. Não, porra. A gente tem outro que a gente fez junto. Aquele do teu pai lá, a gente ganhou. Ganhou? Ganhou. Tudo sobrevive até o final. Eu morri, entendeu? Ah, sim. Ah, é verdade. Essa daqui eu fiquei vivo até o final, entendeu? Eu matei uma, mas fiquei sobrevivindo. Não, o... O Free Fire não é pra matar. O Free Fire é pra ficar por último. Pessoal que confunde. Free Fire não é pra sair matando todo mundo. É o último que sobrevive. Eu preciso de uma mochila menos uma nível 1, mano. Eita. Tô batendo cabeça aí que a porra do... Vai ficar cheio de bola quando me acostumava com esse negócio aqui, né? É, pô. Eu também logo começo pra jogar esse negócio. Eu tô com medo daquela coisa que ninguém me falou. É... Eu saio mirando pro chão já pra mim ver o que que tem. Não, pô. Tem uma MP40 aqui, ó. Se quiser. Jogar munição dela aqui no chão. E aí? O negócio é que eu não tenho bolso pra carregar o caralho. Já tô cheio aqui. E aí? E aí? E aí? É... E aí? É... Esse aqui quem tem iPhone é o mais apelão que tem. O iPhone é o melhor de todos pra jogar. E até a mira... Até a mira do... Até a mira do... Até a mira do... Do cara gruda melhor do que na... Aqui, pô. Tá entendendo? A mira do cara gruda certinho, hein? Por exemplo, aqui, ó. Eu tô reto aqui, ó. Tá vendo aqui onde que eu tô reto aqui? É pior. Eu tenho que pegar munição em algum lugar, mano. Munição de quê, mano? Olha aqui, ó. Por exemplo, eu tô reto aqui, né? Tá, mano. Eu tô reto aqui. Aí vamos dizer que o cara tá bem aqui, ó. Aqui no... No pé do negócio aqui, ó. Tá vendo onde eu tô atirando? Ah, tô vendo. Tá aí, tipo, tô aqui, ó. Aí... Quando eu atiro aí... A mira puxa pra cá, assim, ó. Vroom! Pro cara, se o cara tiver aqui. Ah... Ah... Tchau. 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 A gente falou que daí eu pensava que o celular com o adaptador ialle ser sem bug. Bug da p**** também, né? Tem um bug que é do próprio aplicativo. Pois é. Porque, no celular eu me coloco o teclado ou pen 리� Close ele... Ele... Não reconhece, legal! Tchau. Porque, na verdade, por abrir um WhatsApp, pessoa disfarça, normal, mano. Eu conectei nele aqui, não baixei esse programa, tudo que eu ia fazendo ali funcionava, só que na hora do jogo eu não conseguia fazer nada, o boneco não se mexia. Aí pra precisar ver que tem que baixar esse opt-off aí, bateu o opt-off aí pra todo mundo saber configurar ele, e eu fui alfabeturador do inglês no tempo. Aí eu fui alfabeturador mesmo, que nem aquele joguinho chinês eu não sabia se era play 2 ou play play, mas não conseguia colocar pra todo mundo jogar. Entendi, estão lá embaixo ainda. Tem gente lá embaixo? Tem, lá em Bimazaki, na parte de baixo. Ó, tá vendo? É lá em cima não, é lá embaixo. Ah tá, na toa porque tu tava olhando pra baixo aqui no... Vou pegar uma arma de luz. Tá aqui comigo ó. Tá aqui, eu vi ele aqui. Matei, tem outro bem aqui ó. Tem um bem aqui. Então... Ai viu? Comigo. É, tá com nada pra uma coroa pro outro. Não? Já morreu. Se esconde atrás do gelo do cara, bora correr atrás da safe, pega logo aí o que ele tem. É o que ele tem bora abrir na cara... fermerda porque é 90 pela essa porcaria que lá esse carro acabei de fazer um monte de merda que agora te vira eu tô ralando eu tô em cacete que negócio é esse isso tem capacete 4 agora você te falar tá acabei de pegar capacete 4 capacete 4 eu acho que atualizou agora eu acho que atualizou agora quando a gente a gente saiu e voltou sabia porque até naquela hora que a gente tava jogando não tinha esse negócio de capacete 4 só três não é isso daí é caixa de lute tu escolhe pode escolher eu tenho essa daí eu digo é capacete 4 que não tinha mesmo agora eu peguei um capacete 4 cura criatura para que tu tá correndo por metade do sangue cura te cura entendeu então voltando ao assunto lá eu acho bicho que é mais viável assim o pessoal tá aí o pessoal fala da pô mas e aí se esse celular melhor porque tu não joga no celular e não no computador porque eu sou ruim no computador imagina no celular não dá certo não cara lá na frente cara lá na frente posição 150 tá subindo vai pegar negativo da na mira não não avança muito não não avança muito não ele quer sair da dança também pegou um capo pegou um capo vai se esconder atrás da árvore tá com medo a cobertura da cobertura da cobertura morreu boa chega junto chega junto chega junto joga joga os equipamentos para fora refram o leite e capacete deixa aí é meu em pois é justamente por causa disso é meu é meu deixa aí que é meu que joguei é porque eu joguei para fora para não comer para não destruir e não já foi mora abrindo a carreira que a gente só daqui tá forte e a safe aquela tá forte e esse na na cara legal pois é só tem só tem três agora bora na carreira para tentar sobreviver e aí o e aí o e aí o Meu Deus, tu tá atirando no vento e o cara tá atirando em ti Calma, meu filho, vem, vem, não É assim, vem, vem, não Beleza, me levanta É assim, vem, vem, não Se eu for, vem, vem, eu ia morrer Tu ia morrer, todos iríamos morrer Por isso que eu pensei em poupe, se poupe, nos poupemos Só tem mais um Oh, drop aí, tu não queria drop Pega o drop Aqui, bem rápido que a safe tá fechando, ia ser forte Eu vou passar direto Vou passar direto aqui pra ver se salva a gente Porque tu vai morrer Eu sei Não, é, até daqui eu quero Claro que não vou não Foi lá, meu filho, é nóis Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like e curtir o nosso canal Tamo junto Show de bola Foi azão bacana Tchau 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 Tchau